salve salve galera já estamos aqui no ab road studios o ab road fica bem aqui ó aqui atrás e aqui é o ab road shop vou mostrar pra vocês como é que é por aqui aqui é o ab road shop vou mostrar pra vocês aqui é o ab road shop vou mostrar pra vocês aqui é o ab road shop vou mostrar pra vocês aqui é o ab road shop vou mostrar pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.